Música Eu amo, eu tenho uma relação afetiva que eu tenho desde a minha intenção E os pais da Itadãs, meu pai trouxe uma barata, uma vinha Eu hoje sou artista, porque a minha primeira instalação de arte foi de um guinheiro Os meus pais viajaram e eu fiquei com meus irmãos sozinha em casa Eu fui para uma arte, foi muita coisa que eu tinha assistido várias semanas Era a época de que a uva, a pareira fia, foi seca E eu fiquei triste de ver a taponada, foi seca Eu fui lá e jogava todas as alas, todas E o meu pai voltou de carro, ele achou que ia beber E o meu pai foi assistido, ele deu o que ele fez E o meu pai foi assistido, o meu pai foi assistido E o meu pai foi assistido, o meu pai foi assistido Então a gente tem uma relação antiga, eu sou cliente dela E o meu pai foi assistido E o meu melhor vinho, o meu pai foi assistido O meu pai foi assistido, o meu pai foi assistido E o meu pai foi assistido, eu gosto muito do meu pai Gosto muito do meu pai, nós temos aqui São López, São Paulo Eu gosto dos vinhos rachos E eu não me lembro disso, eu gosto muito do seu local Eu gosto muito do meu pai, eu gosto muito do meu barulho Local, todas as mesmas, a alu, o meu pai, a sério Eu não gosto do meu barulho, mas a alu, da meia, a minha pai Eu não gosto do meu barulho, a gente gosta muito do meu barulho E eu também gosto muito do meu barulho Então, agora eu gosto muito do meu barulho E é muito amigoso, muito amigável E é muito amigável